Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber aqui o nosso primeiro convidado de hoje. Daqui a pouco eu converso com o deputado estadual Heber Machado do PSDC. Vamos falar de política? O deputado que já anunciou que vai disputar a Prefeitura de Rio Branco no ano que vem. Eu vou abordar esse tema com o deputado e falar também de outros assuntos da Assembleia Legislativa. Deixa eu só dar um recado aqui antes. Olha, uma super novidade é o Acre Clube, que está chegando perto de um mês de sorteios e já fez muita gente feliz. Você pode acessar aí facebook.com.br Acre Clube de Vantagens, tudo junto, e você confere os sorteados todos os dias. É o Mega Clube de Vantagens, nas compras acima de 30 reais. Nas lojas participantes, você ganha cupons para concorrer a cartões de débito com valor de mil reais para você gastar como quiser. Acre Clube de Vantagens, dá uma olhada aí. Aí eu vim, aí, aí eu vim Vantagens, com o Acre Clube, aí eu vim Vantagens. Tem sorteio todo dia, e é de mil reais, sempre ao meio-dia, na sua telinha. E pra você, vou dar mais uma dica, abastecendo o carro, sua chance multiplica. Famácia, mercado, reforma ou vestuário, foi só com o Acre Clube que eu encontrei Vantagens. Aí, aí eu vim Vantagens. Acre Clube de Vantagens. Chama pra cá o deputado Heber Machado, por favor, deputado. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Muito bem, deputado Heber Machado, do PSDC, que na semana passada fez um anúncio que pode mudar o panorama eleitoral aqui do município de Rio Branco no ano que vem. O deputado disse que vai ser candidato a prefeito. Deputado, é pra valer mesmo essa sua decisão? Bom, Rogério, boa noite. Dizer pra você que é uma alegria muito grande, é uma satisfação estar fazendo hoje, participando do seu programa. Sabemos da tão grande audiência e da grande utilidade que é, né, de informação ao nosso Estado, né. Mas, da mesma forma que você também, né, ficou surpreendido pelo que eu vi da sua pergunta, nós também ficamos. Porque recebemos o convite da Nacional, né. E naquele momento nós fomos surpreendidos, realmente. Mas, fomos motivados porque já conseguimos visualizar um desafio. E a nossa vida, ela é feita de desafios, né. E nós, como um bom soldado, avaliamos a possibilidade, né, ouvimos a nossa família, ouvimos os nossos amigos, também os nossos colaboradores. E também começamos a fazer já umas andanças ouvindo a população. Então, sentimos algo positivo. E na semana passada, como você mesmo falou, nós anunciamos na Assembleia Legislativa a nossa pré-candidatura. E, nesse sentido, de se lançar uma pré-candidatura agora, a gente já percebe uma polarização entre a Frente Popular e o nome da oposição. E aí, com o senhor lançando-se pré-candidato, quer dizer, dá uma mudança nesse jogo. Como é que o senhor pretende construir esse espaço? Bom, na verdade, é como nós estamos dizendo. Nós queremos poder ter a oportunidade de ser uma alternativa nova à nossa população. Porque nós temos também, entendemos que, quando você se abre mais debates, mais propostas, a própria população vai estar interferindo diretamente no seu próprio futuro. E é isso que nós queremos fazer. Trazer o bom debate, colocar as expectativas para a nossa população, o que nós queremos e o que nós poderemos fazer. Agora, sabemos que hoje, como você mesmo colocou, existe uma polarização. Mas nós temos a oportunidade de mostrar um novo caminho na política do nosso Estado, especialmente na nossa capital. Agora, é fato que nós também temos que estar preparados para mostrar esse novo caminho. O senhor já foi da Frente Popular, até bem pouco tempo era, da base do governo. E aí, por uma série de fatores, o senhor acabou rompendo com a Frente Popular. O senhor acha que isso não vai fazer com que o eleitor associe o senhor ao grupo da Frente Popular? Rogério, eu vejo e até agradeço a sua pergunta, com muita naturalidade até. Até porque a população é conhecedora. Que o meu primeiro mandato, ele sempre foi independente. Ele sempre foi sem amarras. Eu fiz o meu mandato voltado para defender a população. E agora, com esse rompimento que você também falou aí, estamos rompendo no início de um governo. Então, não é qualquer um que tenha coragem de se afastar do poder. Porque nós não concordamos, porque nós entendemos que o atual sistema, que hoje está no nosso Estado, ele se afastou da população. Eu acho que quando um governo se afasta da população, ele está se afastando do povo. Ele está se afastando das suas promessas de lutar por uma maneira melhor. Então, nós vamos encarar isso como uma naturalidade, até porque nós vamos fazer um trabalho em cima de propostas. E a população, com certeza, como é sábia, ela vai saber escolher o melhor candidato, sem dúvida. O senhor falou aí que não é qualquer um que tem coragem de se afastar do poder. E, de fato, o senhor está afirmando uma verdade. Nesse sentido, a gente observou recentemente um movimento de partidos menores da Frente Popular. O partido do senhor, inclusive, estava nesse movimento, que intitulou-se Frente Alternativa na Assembleia Legislativa. E aí, quando a coisa começou a ganhar corpo, esses partidos menores recuaram e voltaram a se alinhar com o governo. Só sobrou o seu PSDC e o senhor, que acabou saindo da Frente Popular. O senhor não teme que, até a eleição, essas forças que o senhor pretende aglutinar sejam trazidas para a Frente Popular? Eu avalio muito, Rogério, pelo posicionamento político. Eu acho que, para a gente ser respeitado na política, não precisa você ter poder. Pelo contrário, você tem que ter atitude e você tem que ter decisão. Porque, aí sim, nós não precisamos ser respeitados pela política, nós temos que ser respeitados pela nossa população. Porque é para eles que nós temos que trabalhar, é por eles que nós temos que labutar, é por eles que nós temos que lutar. Agora, eu vejo muito, isso pode muito bem acontecer, mas hoje, a atual situação que hoje que se encontra o nosso país, porque nós estamos aí, em meio de um furacão, ninguém sabe onde isso vai dar. Porque nós sabemos o que era a história de 20 anos atrás e, hoje, nós não visualizamos mais aquela velha história de luta, socialismo e, hoje, o que a gente vê, esse furacão que está aí, nos preocupa, mas nos dá, assim, uma certeza que é algo que está começando a ser positivo. A gente sente que o nosso país também começa a mudar. E é nisso que nós vamos poder trabalhar. Agora, lógico, vamos ter que ter atrativos para conseguir concentrar novas forças partidárias nesse projeto que nós estamos iniciando, porque ainda defendo que nós temos que ter oportunidade de mostrar essa via alternativa para a nossa população. Pois bem, nesse projeto que o senhor diz estar iniciando, ele pode, evidentemente, obter votos suficientes para forçar um segundo turno na capital, levar o senhor para o segundo turno, por que não? E, nesse sentido, o senhor pode passar a ser uma peça-chave na disputa. Não corre o risco de, lá na frente, próximas eleições, a Casa Rosada lhe chamar para tomar um café e o senhor desistir? A verdade é a seguinte, essa história do cafezinho é muito conhecida, mas esse cafezinho para nós aí já está mais do que frio. Ele já está passado, porque o PSDC está vivenciando uma nova vida, é um novo momento. O que o PSDC teve que contribuir com a Frente Popular, já contribuiu. Então, nós vencemos essa etapa, o que nós queremos é poder ter oportunidade e que a população enxergue dessa maneira, que nós possamos apontar um novo caminho, mais junto, presente com a nossa população, trazendo ela para dentro dos debates. E agora, já começamos, estamos finalizando, Rogério, o nosso planejamento das nossas plenárias. Porque nós queremos andar bairro por bairro, fazendo reunião com cada comunidade, para trazer o que eles acham, ouvir o que eles pensam, ouvir o que eles querem e trazer para dentro do nosso plano de governo. Como também ter habilidade para conquistar a população que venha para dentro desse nosso governo. Porque quando você se administra com o povo, você se administra dentro da vontade do que eles querem. Desde que o senhor deixou a Frente Popular, que não faz muito tempo, já tem cobranças para que o senhor adote um lado, né? Tome partido, fique na oposição ou volte para a Frente Popular. O senhor pretende levar essa posição de independência até as eleições? Sim, sem dúvida nenhuma, Rogério. Nós estamos, e eu digo, e muitos não querem aceitar, eu já falei, e falo que na oposição nós temos as grandes lideranças, que já contribuíram e continuam contribuindo e nós respeitamos. Assim também como dentro da própria Frente Popular. Mas nós entendemos que nesse momento nós precisamos dessa oportunidade de estar mostrando, tentar mostrar esse novo caminho. Agora volto a dizer que nós temos que ter a competência de mostrar para a nossa população. E aqui eu já quero até fazer uma convocação. Convocar aqueles que são apaixonados por Rio Branco, que amam realmente Rio Branco, que eles possam vir para esse projeto de luta, sem perseguição, sem ódio, sem rancor, sem amarras. Porque isso é que ainda preocupou. E vou lhe dar aqui um exemplo. Eu estava conversando com o nosso pré-candidato a vereador, onde ele disse, mas deputado, será que se eu for ser candidato pelo seu partido, será que não vão mandar fechar o meu estabelecimento? Então é isso que eu me preocupo. Eu quero trazer a boa política para a nossa população. Porque nós sabemos, e aqui a história do Acre, especialmente em Rio Branco, a gente não pode resumir ela somente na história do azul, que foi o passado, e a história do vermelho, que é o presente. Nós temos que abrir os debates. Porque, como falei antes, abrindo os debates, a população vai ter mais oportunidades. Falar em debate, deputado, essa semana já está na Assembleia tramitando o orçamento do governo para o ano que vem, que vai ser votado pela Assembleia. O senhor é um dos poucos que ousa questionar o orçamento, pelo menos nos anos anteriores foi assim. Esse ano vai dar tempo de fazer isso? Olha, chegou hoje na Assembleia Legislativa, entrou no dia 30 de setembro, mas foi retirado, até porque nós também temos que entender, pelo fato do orçamento do Estado tem que estar alimentado por dados do orçamento nacional também. Então nós entendemos, chegou hoje. Agora, hoje à tarde, a Comissão de Orçamento e Finanças já estava reunido já para fazer as deliberações. Amanhã nós vamos ter acesso ao orçamento. e com certeza, se for preciso fazer os debates, nós vamos fazer. Agora nós temos que nos preparar, porque agora o orçamento, agora a lua que chega, é somente já a fase da execução. As emendas só podem ser feitas por membros da Comissão. Mas no ano que vem, nós vamos ter oportunidade para estar debatendo a LDO, onde nós vamos procurar fazer um amplo debate com toda a nossa sociedade. Trazendo para dentro, mais uma vez eu digo, a importância que é nós trazermos a população para fazer esse debate. Deputado, a gente tem acompanhado o debate na Assembleia Legislativa e alguns assuntos são recorrentes. Eu vou ver se dá tempo de a gente abordar alguns aqui. Começando com a questão das terceirizadas, que fornecem mão de obra para o governo. Quer dizer, esse assunto tem sido debatido à exaustão. No entanto, ele volta à tona. Os deputados não estão, digamos assim, se debruçando o suficiente sobre esse tema? Na verdade, nós estamos sim. Nós recebemos, e eu sou presidente da Comissão de Legislação Participativa, e nós recebemos um relatório das empresas terceirizadas apontando e nos mostrando a atual realidade do que eles estavam vivenciando. Então, a partir desse relatório que nós recebemos, nós convocamos a nossa comissão e começamos a fazer algumas reuniões. E dessas reuniões surgiram grupos de trabalho, onde já nessa semana que se passou, na quinta-feira, nós já tivemos, na terça-feira, aliás, nós tivemos a nossa primeira reunião desse grupo de trabalho, onde nele está a SGA, está a Procuradoria Geral do Estado, está a Controladoria também Geral do Estado, a própria CPL já representada pela SGA, o grupo de empresários também e a Comissão de Legislação Participativa. aonde nós estamos procurando o melhor caminho. Porque não adianta aí tentar um embate com o governo, não adianta aí tentar um embate com as empresas terceirizadas. O que nós queremos e nós vamos conseguir, com certeza, primeiramente, é garantir o direito dos trabalhadores, é garantir o recebimento dos fornecedores. Até porque, para que eles possam honrar com os compromissos deles, eles têm que estar recebendo do Estado. E nós sabemos que existe esse tipo de problema. E detectamos logo no início que, na verdade, o primeiro gargalo que existe é logo na contratação, que são nas licitações. Porque nós entendemos que o governo, ele não contrata ali uma mercadoria, ele contrata uma mão de obra. Então, hoje, o governo está olhando pelo melhor preço. Mas os avanços estão acontecendo, nós estamos acompanhando de perto. Agora, na próxima terça-feira, já vamos ter, segunda-feira, dia 14, vamos ter já a segunda reunião para que eles puderem, vamos estar trazendo o que eles acham que pode ser modificado. Mas, sim, a Assembleia Legislativa está acompanhando e pode ter certeza que nós estamos ali também trazendo tanto os funcionários como os proprietários também, para que eles possam fazer parte desse debate e, com certeza, encontrar o melhor caminho. Para a gente encerrar, deputado, um assunto recente, que é um caso de polícia, mas repercutiu na Assembleia o sumiço do milho, deputado. De novo, toneladas de milho, pela terceira vez, sumiram de um silo administrado pelo governo em parceria com a cooperativa. Aí, os deputados vão na tribuna e falam e denunciam, mas fica por isso mesmo, deputado. A verdade é o seguinte, eu acho que o que a gente tem que ter é ação nisso. É porque, como você já disse, já é a terceira vez que tem esse sumiço. Então, isso aí já podemos dizer até que pode existir até já uma... Porque nós não temos aí a primeira apuração. O que que deu? Ninguém sabe. A segunda apuração, o que que deu? Ninguém sabe. E agora temos a terceira. Mas, com certeza, eu creio que... E eu, Jaquira, quero até fazer um compromisso com esses produtores, que vou checar essas informações para que nós possamos estar trazendo aí as respostas, com certeza, à nossa população. E tranquilizar os nossos produtores, que eles possam cada vez mais estar motivados, a estar trabalhando, mas recebendo pelos que produzem. Conversei com o deputado Heber Machado, do PSDC, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigado pela vinda. Eu quero agradecer ao Géder, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui e dizer à nossa população que estamos firmes na Assembleia Legislativa, trabalhando em prol de vocês. Olha, antes de ir para o intervalo, deixa eu dar um recado aqui para você que está acompanhando a gente. Olha, você que sonha em ser piloto de avião. É, piloto de avião. Já pensou? Como hobby, como profissão, é uma atividade muito promissora. Você que quer fazer o curso de piloto de avião, não perca essa oportunidade em Rio Branco. Olha, tem aí um telefone na tela. É para você que quer fazer sua inscrição, porque está acontecendo mais uma edição do curso preparatório para a Banca da ANAC. Material excelente. Os instrutores são pilotos com larga experiência, com milhares de horas de voo. E você pode ligar nesse número 99540032, fazer sua inscrição, pagamento facilitado, material muito bom, olha só. Tem aqui teoria de voo, né? Estou vendo aqui alguns exemplares. Regulamentos de tráfego aéreo, conhecimentos técnicos, navegação visual, tudo isso é material lá do curso de piloto privado. Se você quiser realizar esse sonho, uma oportunidade única aqui em Rio Branco, inscrições abertas até o final de semana, porque as aulas começam na semana que vem. Então aproveite, ligue aí 99540032 e faça sua inscrição, obtenha mais informações. Vou para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais uma boa conversa. Não saia daí.